E aí, e aí, e aí, aham, sete minutos, JP, a história começou quando um garoto esquisito Desceu nesse planeta, vindo lá do infinito, cheio de joias, manobla, tirei sua visão Se você não usar sua mente, ela vai parar na minha mão, porque eu era um garoto bom Mas tive que drogar, mostrando pela Lamborghini, a Trixie pede pra acelerar Esse meu jeito de viver, eu sei que cê quer, a vida é minha, eu vivo como quiser Multi-prado, baby, no futuro eu vejo sim, o IVI Supreme é, não tem sensação Ring, ring on my cell phone, mas eu já atendi, longe dessa what's on, mano eu que acende E aí, e aí, e aí, aham, sete minutos, JP, a história começou quando um garoto esquisito Desceu nesse planeta, vindo lá do infinito, cheio de joias, manobla, tirei sua visão Se você não usar sua mente, ela vai parar na minha mão, porque eu era um garoto bom Mas tive que drogar, mostrando pela Lamborghini, a Trixie pede pra acelerar Esse meu jeito de viver, eu sei que cê quer, a vida é minha, eu vivo como quiser Multi-prado, baby, no futuro eu vejo sim, o IVI Supreme é, não tem sensação Ring, ring on my cell phone, mas eu já atendi, longe dessa what's on, mano eu que acende Zombo, minha carne ele cantou, fui pararatingo, pararatingo, oh 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 oh